O meu fato é pesado, mas é de se compreender Eu fingo ter mais passado, que futuro a viver E é só ficar do teu lado, pro meu sangue escurecer E um vermelho encarnado, de amor incontido Envolve-o e você, não sou piloto nem carro Eu sou um grave acidente por acontecer E um vermelho encarnado, de amor incontido E um vermelho encarnado, de amor incontido